E aí pessoal, tudo certo galera? Tudo jóia? Estamos de volta com o Minecraft, no caso aqui o TNT Craft, né? Vamos fazer umas explosões hoje, só que mostrando um mod, a gente vai mostrar algumas dinamites diferentes, diferenciadas, né? Bom, vamos começar, vou pegar aqui, TNT, não, 64, não, a TNT, eu vou pegar a Cluster TNT, a Really Crap TNT, a gente vai mostrar essas daqui hoje, a Crap TNT, a TNT, a TNT de diamante, a TNT de casa e a das inteligências. Bom, vamos começar, vamos começar pelo mob, vamos começar pela zoeira, né? E aí, já apareceu um porco. Essa eu ainda não entendi qual é a dessa aqui. Acho que ele gera um aleatório aqui, tipo coisa. Tá pegando fogo, caramba. Pera aqui. Né, tem o... é o mob TNT1, é o mob TNT2, isso aqui é da zoeira, isso aqui... Tá uma ligada na zoeira, que é isso aqui. Ah, ah, ah. Nossa, malandro, olha isso. Tô com maior área, mais bicho, parece. Apareceu de tudo aqui, cara, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Não sei nem onde tá o mob TNT1, quero colocar mais. Sai, Clippers! Tem que ver que na hora que o negócio tá processando, tá parado. Fica-feira, de domingo, aqui, ó. Bom, vamos lá. Agora eu vou mostrar essa daqui, que é muito peculiar. Que é a TNT de casa. Que aperta o botão e... Parece uma casa. O mais legal é que você pode... Mano, esse cara doido é fazer uma casa de vários andares, olha lá. Ficou meu torto, né? Vou fazer uma escadaria aqui. E tudo automático, achei bem bacana isso. Muito estilo, né? É só você fazer uma escada por dentro. É sempre igual. Agora a gente vai mostrar a TNT de diamantes. Quase tudo virou diamante aqui na casa, né? Do lado de fora também. Agora vamos lá. Crap. Crap. TNT. Essa aqui é da zoeira. Olha o lag. Não entendo. O que que é isso aqui? Não cabe esse tipo de... De chão, assim. Isso é água aqui pra alguém. Uma água, né? Estou vivendo aqui uma... Um momento... Onde vai acontecer vários acasalamentos. Sei lá o que vai acontecer aqui, mano. Rotten. Cara, ninguém morreu aí. Me deixou umas carnes. O que era isso? O bicho comeu? Tá. Agora a gente vai. Vamos num lugar limpo pra testar outra TNT. De crap. Eu acho que é tipo cocô, né? Não, dá pra jogar pra fora. Eu vou pegar. Eu sei lá. Eu sei lá. É... Pedaço de bosta, realmente, essa TNT faz um monte de bosta mesmo, por isso que ela chama Crap, realmente é uma bosta. Bom, agora faltou, bom, vamos mostrar aqui pra vocês a TNT primeiro, TNT vocês sabem né, joga Minecraft, aquela explosão, agora a gente vai mostrar a cluster TNT, o que ela faz? Ela se multiplica em TNTs e essas TNTs vão para todos os lados, isso não é instantâneo que ele leva um tempo processando, olha isso, olha isso, que maneiro. Muito legal, eu gostei bastante desse mod, né, uns spawn de zumbi, vamos botar uns zumbis aqui, não é só pra terminar a zoeira pra gente fechar o vídeo aqui. É isso aí galera, essa aqui foi a primeira parte, porque eu queria fazer mais uma parte pra mostrar as outras TNTs, já que tá anoitecendo, anoitecendo eu vou finalizar o vídeo né, ainda é mais ou menos disso, e daí eu vou mostrar essas daqui ó, que são bem legais, que é o que? A de esponja, a de oceano, a de neve, a de bioma, bicho nuclear, essa daqui não era pra mostrar porque não funciona, a TNT grande, a massiva e a super uber fucking destrutiva, é uma coisa de louco, uma cratera que faz. Galera, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado por me assistir, se vocês deixaram um gostei desse vídeo aí, um favorito, a gente se vê no próximo vídeo, aquele abraço pessoal, valeu! Tchau! Tchau!